Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês, vamos conversar sobre como está sendo essa primeira semana da fase 2 aqui em Milão. Hoje foi meu primeiro dia, depois da semana toda, que eu saí para poder estar vindo aqui no centro. Eu tinha que resolver umas coisas, por isso acabei vindo no centro, porque eu só estou saindo de casa se realmente é necessário mesmo. Então eu estou aqui na Piazza Scala, o movimento já começou a voltar, a gente já vê mais pessoas nas ruas. Depois que começou a pandemia, eu não vim mais aqui no centro, então tem mais de dois meses que eu não venho aqui. Eu só ia até perto do meu trabalho e voltava. Olha só, estou aqui na Piazza Scala, aquele ali é o Teatro Scala. E aqui escondido no meio dessas árvores, nós temos o monumento do Leonardo da Vinci. Olha só, já tem algumas pessoas sentadas, somando o sol, batendo papo. O trânsito eu senti que já está um pouco mais movimentado, tem um fluxo maior de carro nas ruas. E ali está de costa para a gente o Leonardo da Vinci. Esse monumento é bem importante para a Itália, para Milão. É um ponto turístico que todo mundo vem, faz questão de tirar foto também. É bem importante para a história da humanidade, a história principalmente da Itália. E aqui nós vamos entrar aqui agora pela Galeria Vitória Emanuele, sentido a Duomo, para mostrar aí para vocês como que está o movimento. Entrando aqui na Galeria Vitória Emanuele, tem algumas coisas abertas, como por exemplo, essa livraria. Olha só, só que tem uma parte que entra, aqui a entrada e aqui separada é a saída. Assim como está no metrô também. No metrô tem uma parte que você entra e uma outra que você sai. Tem muita loja fechada ainda. Teoricamente o comércio só volta a abrir no dia 18 mesmo, mas eu sinto que já tem algumas coisas abrindo. Aqui na Galeria eu vi umas outras lojas abertas, mas a maioria está fechada, gente, fechada mesmo. Essa é a primeira vez que eu entro nessa Galeria, ela está tão vazia. Tchau. 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 Aqui nós temos mais uma livraria aberta, vai ter uma moça ali na porta, quando vai entrar alguém ela passa o álcool gel, ó, está bem grilado ali. Várias medidas de restrição estão sendo tomadas aí para esse retorno, para essa nova fase que a gente começou a viver agora a partir do dia 4 de maio. Olha só, gente, essa loja da Chanel está aberta e essa outra livraria aqui do lado também está aberta. No transporte público foram feitas algumas alterações também, eu passei agora pelo metrô aqui do Omo e está tudo super bem marcado assim, tanto que eu mesmo nem me toquei, fiz errado e tive que voltar e fazer o correto, porque essa estação ela é muito grande e ela tem várias saídas, principalmente de catracas, troca de linha do metrô, que troca vermelha pela amarela. E o que acontece? Está tudo super bem marcado no chão, com símbolos, né, que um lado sai, um lado entra, então está bem organizado. Estou aqui na estação do metrô da do Omo e o chão está todo marcado, um lado da estação só entra e o outro lado só sai. Esse aqui sai, ó, está escrito saída e da outra parte é para quem entra, ó, ali é a entrada. Vou mostrar por aqui, ó. Entrada, está tudo separado, gente, a estação toda está marcada. Olha só, esse aqui, por exemplo, é a entrada, então quer dizer que você não pode sair por essa passagem aqui. Na Piazza do Omo, o movimento eu acredito que esteja, assim, voltando aos poucos, Mas a gente já consegue ver ainda umas pessoas tirando foto, aproveitando o sol. Eu observei que tem bastante polícia, tem, ó, duas paradas ali, se bem que aqui sempre tem polícia parada. Tem uma viatura fazendo ronda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Uma coisa que também deixa eu curioso é aqui porque tem já comércio aberto, aquele ali na esquina aberto, É aqui na Piazza do Omo com a Via Torino, é uma loja de doces, parece loja de festa, mas não é, é loja de coisas doces mesmo. E só que tem algumas coisas abertas e outras fechadas ali, aquela Desiree, que é uma perfumaria, está aberta. Ai, Jesus amado. Eu já pisei na caca já do cachorro, quase caiu toda hora, gente, filmando, está um desastre. Aqui é Vodafone, ó, o telefone está aberto. Ah, aqui também, o KFC já está funcionando, ó. Ah, mas eu acho que você só pode comprar e levar para comer, não pode comer aqui. Uma coisa que eu tenho percebido é que muitas lojas, gente, que simplesmente abriram, não tem nada na porta, instrução, não tem álcool gel. Eu entrei dentro de algumas poucas que estão abertas. Está assim, meio a meio, metade tem, metade não tem. Então, não tem marcação de entrada, marcação de saída, não tem álcool gel para o cliente. Por mais que as pessoas saibam quais são as medidas, quais são as restrições, os cuidados, eu acho que não custa o comerciante reforçar essas informações e essas medidas dentro das lojas. Essa loja aqui mesmo é uma loja de chá, eu entrei para comprar um chá, não tem álcool gel, não tem marcação, não tem aviso nenhum. Então, simplesmente abriu, do jeito que fechou, abriu. Aqui nós temos uma gelateria aberta, tem uma mãozinha ali na porta, que é de restrição, né, esperar entrar um por vez. Geralmente é um por vez ou um por atendente. Mas os outros bares aqui dessa via são todos fechados. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que foi de quando estava todo fechado, isolamento social, e começou o vídeo aqui, nessa via, na via Dante, totalmente deserta. E hoje, olha só, gente, a realidade já começa a mudar, já. Isso é muito gratificante, a gente só tem que agradecer a Deus. E continuar fazendo a nossa parte, se cuidando, se prevenindo, cumprindo as normas, para que a gente possa voltar cada vez mais à rotina. Porque ao normal, eu acho que nada mais será normal. O que é ser normal? Acho que nada vai ser como antes. E assim, espero que as pessoas tenham mudado, e mudado para melhor. Não sei se está dando para ver, mas o pessoal já está nas lojas. Bastante loja com funcionários dentro, com portas fechadas. Porém, organizando as lojas. Olha só, aqui na OVS, o pessoal colocando fita na loja de entrada, fazendo higienização. Olha só, ó. É um abraço. É um abraço. É um abraço. Agora eu estou aqui na Cadorna, um ponto bem importante, turístico de Milão também. Uma outra coisa que eu estava lendo no jornal foi a questão da preocupação do comércio com essa reabertura que se aproxima. A questão é, porque a Itália é um país bem turístico, como as fronteiras estão fechadas para o turismo, não está podendo nem circular mesmo aqui entre as regiões, então a preocupação geral do comércio é com relação aos clientes, porque o comércio funciona à base praticamente do turismo, principalmente em cidades como Milão. O turismo é muito forte, principalmente para o comércio, então essa é uma grande preocupação em reabrir as portas. Então é isso pessoal, eu queria fazer esse vlog para mostrar para vocês aí um pouquinho de como está sendo essa nova fase, essa fase 2 que a gente entrou, que as coisas começaram agora a funcionar, as pessoas começaram a sair de casa. Queria mostrar mesmo como que está a situação aqui no centro de Milão para vocês. Nos encontraremos em breve, assim que tiver aberto o comércio, eu venho fazer um outro vlog e mostrar aqui para vocês. Um grande beijo e até mais! Tchau, tchau!